Olá, Lunos, tudo bom com vocês? Essa é a nossa segunda aula de secretariado. A aula de hoje a gente vai falar sobre PNL, Programação Neurolinguística. Para complementar aquilo que foi falado na aula anterior sobre comunicação, a Programação Neurolinguística é a comunicação não verbal, ela faz parte da comunicação corporal. O nosso corpo, ele fala, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas superficialmente, porque existem bastante coisas que falam sobre isso, detalhar a expressão facial, detalhar a expressão corporal. Tem livros específicos para isso, caso vocês queiram. É uma matéria muito utilizada na área de RH, na área de treinamento, na área de recrutamento e seleção. PNL. PNL significa Programação Neurolinguística. A PNL, Programação Neurolinguística, é a metodologia que estuda o aprendizado comportamental, como o cérebro percebe, codifica, organiza e armazena informações, em termos de experiência. Esse processo define as relações da pessoa com o meio ambiente. Ele explica como é dado cada contexto e circunstância. Você age ou reage, como você experimenta, como você influencia o mundo ao seu redor e como é influenciado por ele, positivo e negativamente, tá? Ou seja, a linguagem corporal. Nós temos aí programações no nosso cérebro, né? De situações, de vivências que a gente já teve, que fica armazenado na nossa cabeça. Então, às vezes, alguma coisa que alguém fale lembra inconscientemente algo que você viveu e você tem, sei lá, alguma atitude positiva ou uma atitude negativa referente àquilo que foi falado, né? Então, por exemplo, sei lá, uma palavra que te magoou muito, uma situação que te magoou muito e alguém que não tem nada a ver com seus traumas psicológicos, com as coisas que aconteceu com você, pega e repete a mesma frase ou fala a mesma palavra e você acaba inconscientemente ligando aquilo que foi falado com aquilo que você teve no seu passado e aí você acaba, sei lá, agindo de forma positiva ou agindo de forma negativa que não condiz com a situação atual que estava sendo vivida, né? Então, isso acontece muito. Expressões inatas. Outra grande contribuição ao desenvolvimento dos estudos sobre linguagem corporal foi dada pelo psicólogo Paul Ekman. Partindo do pressuposto de Charles Darwin, que havia se enganado ao afirmar que os mamíferos já nasciam sabendo interpretar e demonstrar um grupo de expressões faciais, Ekman dedicou mais de 50 anos da sua vida ao estudo das emoções humanas. Por fim, ele acabou comprovando que o pressuposto de Darwin estava certo e identificou sete expressões inatas, como raiva, alegria, tristeza, surpresa, medo, aversão e desprezo, considerada por alguns autores apenas uma variação da expressão aversão. Então, deixa eu explicar para vocês. O Paul, ele foi um psicólogo que passou a vida toda dele estudando a teoria do Charles Darwin. Mas ele ficou estudando a teoria do Charles na ideia de dizer que Charles estava errado, porque a ideia, a tese do Charles é que os mamíferos já nasciam com algum grupo de expressões faciais já guardado no seu HD interno, vamos dizer, da memória, no cérebro. E aí o Paul passou a vida toda, 50 anos estudando, para falar que ele estava errado. E após 50 anos de estudo, ele pegou e falou, Olha, o Charles estava certo mesmo, hein? E aí ele falou que o grupo de expressões que o Charles falou que tinha, algumas expressões, alguns sentimentos faziam parte dessas expressões. Quais sentimentos? Raiva, alegria, tristeza, surpresa, medo, aversão e desprezo. Algumas pessoas falam que a aversão, desprezo, é uma variação da palavra aversão. Mas, na minha opinião, não é. E eu vou mostrar para vocês, tá bom? Essas expressões estão presentes em todas as culturas e em todas as épocas da história, registradas em estátuas e em pinturas. Veja no Japão, no Oriente Médio, no Brasil ou nos Estados Unidos, as sete expressões inatas possuem o mesmo significado. São percebidas, inclusive, em crianças que nascem cegas e nunca observarem outras pessoas. Estão querendo dizer o seguinte, essas expressões, elas têm, é algo dos mamíferos, né? Algo do brasileiro, não, é algo do ser humano, né? Que em todo canto do mundo tem o mesmo significado e que até crianças que nasceram cegas, né? Que não viram e automaticamente não registraram aquela expressão na cabeça, já nascem fazendo. Então, quer dizer que na tese deles é algo que já vem do ser humano, entendeu? Ekman também catalogou todas as combinações dos movimentos musculares da face humana, chegando a mais de 10 mil expressões faciais. Então, veja bem. Existem variações desses sentimentos, dessas expressões, e a gente tem mais de 10 mil expressões faciais. Mais de 10 mil é expressão facial pra caramba, né? Aí a gente não pode pegar e dizer que são só sete. Sete são sentimentos, né? O resto são variações desses sentimentos, combinado com um ou mais, ou um, dois ou três sentimentos envolvidos ao mesmo tempo naquela situação, né? São os estudos de Paul Ekman que servem para a fundamentação teórica para o seriado Lead to Me, onde o investigador desvenda casos através da leitura das expressões faciais das pessoas. Essa série aqui, ó, passou uma época na Record, a tradução é Enganime se for capaz, né? Mas eu acho que a tradução é Enganime, né? Essa é como se fosse um CSI, sabe? Só que, ao invés de pegar as respostas através do cadáver, porque o CSI, eles pegam as respostas através do cadáver, né? Dando a entender que não existe crime perfeito. Essa série, ela mostra, assim, acontece determinada situação e a pessoa diz que é inocente, o acusado, né? Tipo, o suspeito. E aí eles ficam interrogando a pessoa, e aí eles ficam dizendo, eles desvendem o caso se a pessoa é culpada ou não, pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela se comunica, pelas expressões faciais dela na entrevista, no interrogatório, sabe? É bem legal. Se vocês puderem, se vocês gostam disso, né? Então, achem interessante essa aula de secretariado, procura no YouTube, vê se você tem, sei lá, em algum lugar, ou essa série para vocês assistirem, porque é uma forma de você aprender de uma forma mais descontraída, né? Bom, então eu vou explicar um pouquinho sobre essas sete expressões aí. A primeira é a raiva. Eu peguei duas imagens, né? É complicado pegar a imagem da internet, porque é meio que fake, sabe? A pessoa faz cara de raiva, a pessoa vai lá e faz uma cara de raiva e não é meio que natural. Então, por isso que eu preferi pegar algumas fotos de crianças, porque eu acho que fica um pouco mais natural, é um pouco mais verdadeira. Mas, mesmo assim, não é 100%, né? Mas dá uma observada aí na questão da expressão de raiva. Quando a pessoa tem raiva, ela dá essa franzida aí na testa, né? O olhar fica um olhar mais de raiva mesmo, de ruim. Mesmo que a pessoa não queira demonstrar, o olhar já muda, né? E observa aí que a boca, ela fica mais rígida. Por que que isso acontece? Quando a gente fica com raiva, a gente fica mais tenso e os nossos músculos, eles se enrijecem. E quando a gente fala de rigidez muscular, é uma rigidez no corpo todo, principalmente no rosto, que também temos músculos e terminações nervosas, né? Então, é muito comum a pessoa, quando ela tá com raiva, ela não conseguir falar direito, porque ela fica tão rígida, que até as cordas vocais dela impede dela falar. Não tem pessoas que ficam dessa forma. Então, observa que a boca, ela fica uma boca mais travada, assim. A pessoa fala de uma forma mais, né? Por quê? Porque a raiva toma conta e dá essa enrijecida muscular. Tudo bem? Outra coisa também que pode acontecer, que você pode reparar, é que quando a pessoa, ela tá com raiva, as narinas dela dilatam, né? Por que que isso acontece? Quando a gente fica com raiva, a gente libera aí adrenalina. E adrenalina é um sentimento que acelera a gente. Então, automaticamente acelera e acelera o coração, fazendo o nosso coração bombear, bater mais forte e bombear mais ar. Bombeando, bombear mais ar, bombeando sangue. Fazendo esse processo de bombeamento de sangue, aumenta as nossas vias respiratórias e automaticamente dilata aí as nossas narinas. Acontece todo um processo químico aí na gente, quando a gente tem esse sentimento. E aí é muito comum, né? Em algumas pessoas, principalmente homens, quando eles ficam com raiva, né? Mas eles ficam calados, eles não falam. Porque é muito mais comum você ver homens com raiva calados do que mulheres com raiva caladas. Isso tem a ver também com como as mulheres se... Como é que fala? Reagem aos sentimentos e como os homens reagem aos sentimentos. Mas, normalmente, quando você vê um homem que ele tá com muita raiva, nervoso, você observa que ele tende a fechar a boca e você vê a mandíbula, né? O maxilar dele pulando ali, assim, sabe? Rígido. Você consegue ver saltado. É porque, como tem a rigidez muscular, no que ele trava a boca, ele trava a boca e o músculo fica rígido. Então, você vê ele saltando, né? Ele marcado até mesmo pulando. Significa que a pessoa está com raiva, tá? Ela não tá falando nada, a cara dela tá fechada, mas na expressão facial já dá pra você ver que a pessoa tá com raiva do que aconteceu. Alegria. Bom, alegria é... Observa os olhos, né? De uma pessoa quando ela tá alegre. O olhar da pessoa alegre, ele é um olhar... A pessoa sorri com o olho, né? Ela sorri com o olhar, né? O olho dá essa fechadinha, assim, né? A expressão da pessoa é uma expressão feliz. Sabe quando você tá feliz de verdade? Você nem precisa chegar num ambiente rindo, fazendo acontecer, não. Você chega sério, normal, e a pessoa olha pra sua cara e fala o que foi que você tá feliz, hein? Ah, final de semana foi bom, tá? Porque você tá feliz, você tá alegre, parece que todo o seu rosto, ele tá pra cima, tá vendo? Ó o olhar pra cima, ó a boca pra cima, olha a pele, fica... É diferente, você consegue perceber que a pessoa tá bem, que a pessoa tá feliz de verdade? É diferente de uma pessoa que ela não está feliz e ela finge estar. A pessoa, ela sorri com a boca, mas o olhar continua triste, o olhar continua sério, o olhar continua, tipo, normal. Então, ela não tá feliz de verdade. Uma pessoa que ela tá feliz, que ela tá alegre, ela sorri de verdade, espontaneamente, ela sorri com os olhos. Tristeza. Bom, tudo que acontece pra cima no rosto da alegria, quando você tá triste, é pra baixo. Olha só como que fica o nosso olho, o nosso olhar. O nosso olhar, ele cai. Ele fica um olhar caído quando a gente tá triste e a nossa boca também. Eu costumo dizer que a gente tem uma expressão facial no rosto chamado bigodinho chinês, né? Quando a gente tá triste, até se a pessoa não tem ruga, fica bem acentuado aí o bigode chinês. Se você for ver, prestar atenção, fica bem caído mesmo, mostrando bem essa questão da tristeza, o quanto que a pessoa tá triste, né? Então, quando a pessoa tá triste e ela quer mostrar que ela tá alegre, você também consegue perceber. Ela sorri com a boca, mas o olhar continua, um olhar triste, caído, um olhar meio que perdido, né? Um olhar melancólico. Observa aí que você consegue perceber. Surpresa. A surpresa, gente, você consegue ver, porque quando a pessoa... Surpresa é diferente de susto. Eu acho que susto é algo mais, né? Mais assim, de repente. Mas é parecido. A surpresa, você... Acontece isso. Quando você fica surpresa, você regala o olho, né? Você tem aquela regalada de olho. É normal. Então, você consegue perceber se você pegou a pessoa de surpresa, se ela faz um... Ela regala o olho pra você ou muitas pessoas dão até aquela travadinha pra trás, né? Daquele... E aí mostra que ela ficou surpresa. Por mais que a pessoa fale, É, você ficou surpreso porque eu não sabia que eu sabia disso? Lógico que não. Para de ser louco. Para de ser louca. É a boca mente. O corpo, não, né? Então, tá falando que eu sou louca, tá falando que é mentira, mas o corpo bem mostrou que não é, não. Então, eu não tô louca, não. Então, mostra aí. A boca também dá uma leve... Abre um pouco. Porque, não sei, acredito que com a surpresa falte o ar e aí você acaba fazendo... Pra poder respirar, né? Acho que a surpresa faz todo o processo interno aqui, né? Respiratório, parar daquela travada, daquele pane, né? E aí acho que automaticamente a gente regala o olho e abre a boca pra, sei lá, oxigenar o cérebro, acontecer alguma coisa assim do tipo. Medo. Eu peguei aí umas fotinhos de criança com medo. Dá uma olhada. reparar o olhar de todos. Porque o medo, ele também, ele tá atrelado com a tristeza. Ninguém vai ter medo alegre, né? Ai, tô feliz, tô com medo. Não, né? Se você tá com medo, você já tá com sentimento de tristeza também, só que acompanhado com pânico, né? Se você já tá triste, você tá em pânico. Então, você fica aí com essa cara de medo. E olha só a boca, como fica. Fica uma boca mais assim, não pra baixo, ela fica meio aberta, né? E observa que quando a gente tem medo, principalmente as crianças, que elas não têm esse negócio de ficar disfarçando, elas são bem naturais, elas se agarram em algo, né? Que elas têm medo. Elas se encolhem pra dentro de si, ficam meio que em posição fetal, como se fosse uma posição que elas se sentissem seguras dentro do útero da mãe, então elas remetem aí essa expressão fetal aí, essa posição fetal. E quando tá perto da mãe ou do pai, alguém que ela se sinta segura, um adulto, ela agarra esse adulto nessa ideia de me protege, que eu tenho medo, me sinto... como é que fala? Incapaz de me proteger. E o adulto também faz isso. Por exemplo, se você tem medo de alguma coisa, você sai correndo numa ideia de procurar proteção, você se encolhe numa ideia de procurar proteção, né? Então, isso não muda. A gente cresce, mas esse instinto aí inconsciente acontece. Quando você... Acontece alguma situação que você tem medo, você agarra em alguém, em alguém que você julga que vai poder te proteger, você vai procurar, né? Essa ideia de proteção. E se você não tem ninguém a procurar, né? A recorrer, querendo ou não, a gente se encolhe. Eu, eu morro de medo de borboleta. Então, quando tem, eu tô andando na rua e uma borboleta tá voando perto de mim, eu tenho medo dela. E eu me encolho. Eu me encolho. Quando... Não me encolho, porque eu deito no chão, eu fico parecendo um feto, mas eu do aquela... Eu fecho os braços, escondo o rosto. Eu não sei, né? Daquela ideia de se proteger, né? De se esconder, de ser já que eu não consigo ninguém pra me proteger, eu vou me proteger sozinha. Então, eu vou me encolher. E aí remete aí essa questão da posição fetal. É muito engraçado, né? Mas é isso que acontece. Aversão. Aversão, pra mim, é nojo, sabe? É uma expressão de nojo, não de desprezo. Eu posso, sim, ter desprezo e nojo pela pessoa, mas eu acho que tem situações que você só tem aversão, desprezo, e tem situações que você tem só nojo. E tem situações que você tem os dois, enfim, né? Então, por exemplo, aversão é que quando alguém fala algo bem nojento, algo que você tenha nojo, você repudia aquilo, então você tem essa expressão aí. Claro que essa mulher tem uma expressão bem mais, né, exagerada, mas olha o do rapaz, né? Daquela franzida no nariz, aquela boca travada, aquela cara de, né, que nojo, sabe assim? Ah, porque foi lá e, sei lá, pisou na barata e a barata esmagou. Hum, que nojo. Aí você já tem aqui aquela expressão de nojo, de aversão. O desprezo é uma cara de desdém, é uma cara de, olha, você falou bosta, falou besteira, não vou levar em consideração o que você tá falando, eu tô te desprezando. Então, o olhar de desprezo, ele é um olhar meio de dúvida. Você vê que a pessoa, ela olha, todo mundo que despreza, ela faz um olhar de lado, um olhar de, levanta uma sobrancelha, abaixa outra, e faz aquela boquinha de lado, aquela boquinha de, sabe? Então, isso aí é o desprezo. Bom, quantas vezes a gente já não desprezou alguém da nossa família, sei lá, nossa mãe, nosso pai, falou alguma coisa que você não gosta, que você fala, nada a ver. E aí você não vai falar nada a ver pra não tomar uma bordoada. E aí você faz essa cara de, né, de desprezo, ou seu irmão, sua irmã. Mas isso não significa que você tem nojo, aversão a ela, a ele. Você só desprezou. Agora, se é uma pessoa que você tem os dois sentimentos, aí você pode, sim, fazer uma mistura de expressões faciais. Como foi falado no primeiro slide, o Paul, ele catalogou mais de 10 mil expressões. Então, por quê? Porque tem misturas aí de sentimentos sentimentos que faz aí variações diferentes de expressão. Mas, veja bem, só aversão é aversão. Só nojo é nojo. Desculpa. Só desprezo é desprezo. Pode acontecer de você ter as duas coisas pela uma pessoa, nojo e desprezo? Pode. Aí, a expressão facial será outra, uma mistura entre essas duas expressões. Entendeu? Bom, gente, na aula de hoje nós vimos aí a importância de se comunicar bem e usar as ferramentas da comunicação, propriamente falando aí a programação neurolinguística, PNL, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Obrigada e até mais! Tchau, 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 tchau!